Record News Rural, oferecimento Bradesco, contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro. Oi, bom dia! A gente abre essa edição mostrando que começou a colheita de soja no sudoeste de Goiás. Segundo o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, a produção no estado deve atingir mais de 16 milhões de toneladas. Veja agora na reportagem de Ana Paula Azevedo. Basta o sol aparecer para ver as colheitadeiras a todo vapor no campo. A colheita da soja nessa fazenda que fica em Santa Helena de Goiás, no sudoeste goiano, já começou. O trabalho aqui é dividido entre pai e filhos, que dominam as máquinas gigantes e em poucas horas os caminhões ficam cheios do grão. A área plantada é de 387 hectares do grão, a mesma do ano passado. Só que a produtividade não foi tão boa quanto a safra passada, porque faltou chuva. Foram mais de 20 dias de estiagem e isso prejudicou o enchimento dos grãos. O ano passado foi bem, mas esse ano vai cair, vamos 30% da produção. Vai cair, o ano passado fechou com 75, esse ano vai ser uns 60 por hectare. Goiás é o quarto maior produtor de grãos do país. A produção estimada da soja para o estado era de 16,7 milhões de toneladas do grão. Uma redução de 3,5 em relação à safra passada. A estimativa foi feita pela CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. Mesmo com a baixa produtividade, o Marco Antônio já conseguiu vender parte do que plantou. E o trabalho aqui no campo não para, porque tem que aproveitar as condições climáticas. Do lado de lá, a turma está finalizando a colheita da soja. Já nesta outra área aqui, esse pessoal já está adiantando o plantio do milho safrinha. Já está começando o plantio hoje, e está bem um bom de chuva, né? A expectativa é muita. E nessa época do ano, tem serviço também para os safristas. O José Newton e o Emiliano trabalham numa usina de cana da região. Como a safra acabou, eles aproveitam a colheita da soja para ganhar uma grana extra e não ficar parado. É uma ajuda muito boa, né? Porque ao invés de a gente ficar parado, né? Aí eles contratam a gente nesse período aí, 45, 60 dias, né? Aí para e às vezes também vai para o calcário, essas coisas, né? Estou achando bom, né? Igual você falou, eu sou safrista, trabalho na usina, acaba a safra da usina. Aí vem essa oportunidade para fazer diários, né? E ganhar um extra para casa, né? E é uma faixa de 30, 60 dias, né? É uma ajuda bastante. Eu estou achando legal. O dia todo não é feio disponível para ajudar eles, né? E aí quando, o meu companheiro falou, quando chove, espera a umidade melhorar, né? Aí continua, mas estamos aí domingo a domingo. Para suprir a necessidade de comercialização de pequenos produtores, a cidade de Rolim de Moura, em Rondônia, vai ter uma central de distribuição. Com uma produção diversificada, a família Clípeo produz de tudo um pouco. Cacau, mamão, mandioca, banana, o cuidado e a dedicação à propriedade na zona rural de Rolim de Moura tem como resultado uma excelente produtividade. Mas o grande desafio para a maioria dos pequenos e médios produtores, como a família Clípeo, é conseguir que a produção seja colocada no mercado por um bom preço e no momento desejado. O pequeno produtor, ele sente muita dificuldade de comercializar seu produto, né? Aonde que produzir, plantou, cuidou, produz. Mas se ele não tiver um comércio aí para estar colocando a sua produção, fica inviável ele plantar, né? O desafio é maior ainda com produtos muito perecíveis, como é o caso do mamão. Então, exatamente, porque ele é produto perecível, né? Se você não tiver onde colocar ele, praticamente com um dia ele já vai se perder, né? Aí você tem no mercado garantido, então não tem como você estar perdendo a produção, né? É para suprir a demanda, como a da família Clípeo, que está sendo construída em Rolim de Moura, a Central de Abastecimento de Produtos Hortifruti Grangeiros, o CEASA, que deve entrar em funcionamento ainda esse ano. Depois de pronto, o centro deve melhorar a distribuição e também comercialização dos produtos agrícolas que vêm da zona rural de Rolim de Moura e de outros municípios da região. Esse CEASA vai beneficiar vários produtores aqui de Rolim de Moura, quanto em volta, né? As cidades vizinhas, os municípios vizinhos vão se beneficiar desse CEASA. E aqui é um centro de distribuição, onde o produtor rural vai poder produzir, né? O produto dele lá na zona rural e ele vai trazer aqui para o CEASA, onde vai ser comercializado. Não só mexe aqui dentro de Rolim, esse aqui vai ser absorvido aqui pelo CEASA e vão ser distribuídos no estado, né? Até fora do estado aí, dependendo da demanda e da produção nossa. Agora o que nós temos que fazer é produzir. O produtor rural, eu acredito que ele vai ter que produzir três vezes mais do que ele está produzindo hoje, né? Então vai ser muito bom para a economia do nosso município de Rolim de Moura e para a economia regional aqui da nossa região da zona da mata. Celso já pensa em dobrar a plantação de coco. Se tiver o CEASA funcionando, até eu animaria plantar mais 600 pés, né? Porque você tinha comércio para escoar a produção, né? Porque não adianta eu produzir e não ter o comércio para estar vendendo a produção. No caso hoje, a sua produção aqui é toda para a feira mesmo? Toda para a feira, onde se você tiver muito, aí você vai ter perca, né? Porque você não tem o comércio para tanta produção. Com o CEASA, com certeza, esse produto vai ser levado para fora, né? E é só resultado. As obras já estão em fase final. Assim que concluída, a Secretaria Municipal de Agricultura, juntamente com os produtores, deverão criar uma espécie de cooperativa para gerenciar a central. E ele vai ser gerido aqui ou através do público privado ou através de cooperativa, né? A gente está estudando aí essa forma que vai ser trabalhado. Então, esse aqui a gente está cuidando bem de pertinho para que funcione, né? E esse aqui é um sonho, acabei de dizer, dos nossos produtores rurais. E nós, como Secretaria da Agricultura, como representante do setor, nós também almejamos que isso aqui funcione, porque acredito que vai mudar a vida de muitos produtores rurais, principalmente dos pequenos produtores rurais aqui do nosso município. Os valores da saca de arroz estão em movimento de queda no sul do país. Entenda agora os motivos. Com o início oficial da safra 2022-2023 de arroz no sul do Brasil, previsto para fevereiro, os preços já vêm apresentando ligeiras quedas no mercado esporte do Rio Grande do Sul. Segundo informações do CPEA, este cenário já era esperado, devido à preferência em negociar apenas o produto depositado nas empresas. A fim de liberar espaço para a entrada do arroz novo. E a concorrência do grão vindo do Mercosul, onde a colheita já está em andamento. Para os pesquisadores, parte dos compradores se manteve retraída nos últimos dias, optando em usar apenas o que já se tem em estoque. Com a estimativa de baixa disponibilidade e os custos elevados, os vendedores seguiram firmes nas propostas. As exportações do agronegócio mineiro ultrapassaram 15 bilhões de dólares em 2022. É um novo recorde para o setor no Estado. Minas Gerais teve uma receita de 15 bilhões e 300 milhões de dólares com as exportações, um crescimento de cerca de 46% na comparação com 2021. Este é o melhor resultado de toda a série histórica. O volume também se destacou como o maior já comercializado e atingiu 13 milhões e 600 mil toneladas. Todas as principais cadeias produtivas exportadas, o nosso café, o complexo soja, suco alcooleiro, as carnes, a proteína animal, registraram recordes na receita. E os índices alcançados em 2022 são os melhores resultados das vendas externas de toda a série histórica. O café, principal produto das exportações do agronegócio mineiro, apresentou recorde e o melhor desempenho, tanto no valor quanto no volume. Foram contabilizados 6 bilhões e 900 milhões de dólares, com embarque de 28 milhões e 500 mil sacas. O complexo de soja registrou 3 bilhões e 600 milhões de dólares. Já o volume foi de 5 milhões e 800 mil toneladas embarcadas, recorde para as vendas da commodity. As carnes também apresentaram recorde, com uma receita de 1 bilhão e 700 milhões de dólares e 418 mil toneladas enviadas para o mercado externo. O complexo sucro alcooleiro também teve recorde, com 1 bilhão e 400 milhões de dólares contabilizados. O volume foi de 3 milhões e 600 mil toneladas exportadas. Ao todo, foram 608 diferentes produtos agropecuários mineiros enviados para 152 países. Entre os principais destinos, China lidera a lista. Na sequência, aparecem Estados Unidos, Alemanha, Itália e Bélgica. Em um ano, marcado pela alta demanda dos alimentos em todo o mundo e o aumento da inserção dos produtos mineiros dos principais mercados internacionais, o agronegócio do Estado vem mostrando a sua força e importância. Só exportamos mais minério do que café. Os embarques dos produtos agropecuários representaram mais de 38% de toda a pauta mineira da exportação. A próxima safra de café deve ter um crescimento de quase 8%. O ritmo de negociações do café arábica voltou a crescer no mercado nacional. De acordo com informações do CPEA, com base nos dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a produção de café, tanto arábica quanto robusta, deve crescer quase 8% na próxima safra, podendo atingir 54 milhões e 940 mil toneladas. Com o mercado mais movimentado, o indicador do arábica na capital paulista voltou a operar acima dos mil reais por saca. Segundo pesquisadores, esse avanço aqui no mercado interno vem do maior interesse comprador e das valorizações da variedade na Bolsa de Nova York. E para quem gosta de tomar café, atenção, hein? A bebida traz muitos benefícios, mas se você tem pressão alta, deve ficar de olho na quantidade. Bastante consumido no mundo todo, o café é uma das bebidas mais famosas e adoradas do planeta. O café traz diversos benefícios, mas para pessoas com pressão alta é preciso atenção. Um professor da Universidade de Osaka, no Japão, conduziu um estudo que trouxe resultados significativos sobre o assunto. Foram mais de 18 mil pessoas, entre 40 e 79 anos de idade, homens e mulheres, que participaram do estudo. Segundo a pesquisa, o grupo foi observado por quase duas décadas. Devido à sensibilidade à cafeína, os hipertensos passam a sofrer mais com os malefícios que com os benefícios da mesma, ou seja, o alto consumo de café pode levá-los à morte. Para cardiologistas, consumir café com moderação é o suficiente para não desregular o sistema cardiovascular. Então, para hipertensos leves e moderados, uma xícara por dia já está de bom tamanho. O Record News Rural de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e a gente se vê amanhã.